Uma população refém do medo. Moradores e comerciantes do residencial Solarville na região noroeste de Goiânia estão desesperados. Só esse supermercado foi assaltado quatro vezes. Em todos os casos, duas pessoas armadas chegaram em uma moto e renderam o dono do local e levaram dinheiro e geralmente levam também cigarros. Só que essa história não é a única. Vários moradores estão reclamando. Muitos têm medo de que aconteça com eles o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Esse homem, por exemplo, teve a casa arrombada e ficou na mira de revólver. Como é que foi isso na casa do senhor? Ah, eu estava em casa, tinha acabado de chegar e daí chegou um colega nosso atrás da esposa dele lá, deixou a moto lá fora e entrou e deixou o portão meio aberto. Então foi a hora que eles entraram, em dois, aí renderam nós e fez nós deitar e deitamos e aí roubou nossa televisão, aliança, moto, celular, levou tudo. Sensação de insegurança. Tem aqui? Demais. Aqui no Solarville é fácil você encontrar pessoas que já foram assaltadas nos pontos de ônibus, moradores, comerciantes. Aqui mesmo está tendo aqueles assaltos de marcha ré. Então muitas pessoas estão passando por esse sofrimento aqui. Olha só, o que ele falou de crime da marcha ré, olha essa porta aqui, a gente não está falando com o dono do supermercado, porque ele não quer aparecer, ele tem medo. Já sofreu quatro assaltos, mas essa porta foi trocada recentemente, o Rafael sabe contar. Foi a marcha ré. Colocaram o carrinho aqui e arrombaram a porta. Isso, fez a marcha ré nesse estabelecimento e mais em dois aqui à frente. O senhor Colhemar, já foi vítima de algum tipo de violência? Sim, eles entraram na nossa casa duas vezes, roubaram a máquina de costura da minha esposa e ainda que eu acho mais ruim, porque eles ameaçam a gente ainda. Se você fala qualquer coisa, tem que tomar cuidado. Às vezes a gente morde pareia ou vizinho dos bandidos. Você quer ver coisa feia? Aquele ponto de ônibus ali, foi só uma pessoa, muitos foram assaltados no ponto de ônibus e você não pode falar nada que você é ameaçado pelos bandidos ainda. Passou das nove horas, você não pode sair mais na rua, porque não tem segurança. Hoje, nós temos talma, nós temos talma, chegar em casa, já fico pensando, chegar em casa, nossa casa pode ter invadido a casa. O problema é que você está até emocionado. É porque isso não é fácil não, minha filha. Isso não é fácil não ser. Saber que o cara chegar ainda, eles tinham ameaça. Vai fazer o quê? Não tem polícia, não tem nada. Ali, ó, tem um mato ali, um mato, onde eles põem carro para esfriar carro. Você pode ver aquele mato ali em cima. Eles treinam, dão tiro, andam com arma na mão na rua. Aí fazer o quê? Virou Rio de Janeiro? Machado Fluminense? Pior que é Rio de Janeiro. A polícia passa aqui, quando há um assalto, ele passa dois dias, umas três vezes no dia só, vai embora e nunca mais. Entendeu? Não tem. É como já diz aqui, uma viatura para quatro bairros. A senhora acha que a polícia está desorganizada? Está faltando gestão na polícia? Está faltando. Está faltando e faltando um homem para trabalhar. De verdade. Esse está para nascer. Nós temos que esperar ainda, acho que eu não vou alcançar. Esse homem que vai nascer para cuidar. A gente clama para o poder público, para o comandante da polícia militar, ao secretário também da segurança pública do estado de Goiás, que venha de fato melhorar a nossa segurança.